46 minutos, a gente fala agora sobre reclamação porque trabalhadores e estudantes de Andradina e Castilho que dependem do transporte interestadual, denunciam a empresa responsável pelo transporte de passageiros entre essas cidades. A reportagem é do Israel Espíndola. As imagens foram feitas em um dia comum e revela a situação em que moradores de Andradina e Castilho, ambas no interior paulista, precisam enfrentar para vir para Três Lagoas, trabalhar ou estudar. A empresa que faz essa linha é a Expresso Adamantina, mas nos últimos meses vem deixada a desejar o serviço, principalmente no itinerário Andradina Três Lagoas. Além da superlotação, as pessoas reclamam da falta de manutenção dos veículos que estão em situação bem precária. A Márcia Gatti mora em Andradina e relata o que tem enfrentado diariamente. Eu trabalho em Três Lagoas como garçonete e dependo da aviação expressa Adamantina todos os dias, durante seis dias na semana. E a situação está muito precária com os horários. E ônibus superlotado, quase todos os dias os ônibus quebram, furam pneus. A universitária Carolina Nascimento, que também mora em Andradina, depende do transporte para vir estudar, pela manhã e no final do dia para retornar para sua cidade. Ela também sofre com o descaso da empresa. E tendo que ficar horas no ponto de ônibus, esperando já que a empresa diminuiu o número de veículos que faz o itinerário. Estou ultimamente tendo que esperar algumas horas para conseguir retornar até a minha casa, por conta que retiraram muitos horários da tarde. Quando a gente conversa, eles alegam que por conta de alguns funcionários, houve algumas demissões e também por conta da condição do ônibus, eles estão tendo dificuldades e por isso cortaram alguns horários. De acordo com os usuários, a situação vem se agravando desde o início do ano. Falta de motorista e a manutenção nos veículos. Enquanto isso, as passagens seguem sendo vendidas normalmente aqui na rodoviária de Três Lagoas. No site da empresa, as passagens são comercializadas por R$ 16,33, com dois horários para Três Lagoas. Nossa equipe de reportagem buscou contato com a empresa pelo 0800, que está disponível no site, para saber se irão aumentar a frota que faz o itinerário e sobre as condições de manutenção da frota. Mas a resposta sempre era a mesma. Enquanto isso, as pessoas que precisam vir para Três Lagoas enfrentam o perigo de viajar em ônibus superlotado, como explica Laudeci, que mora em Castilho. Está terrível. É desumano a gente vir no ônibus na situação que a gente está vindo. É um em cima do outro. Não tem como. Se você tirar um pé do lugar, quando você voltar a ser o pé, não tem como você colocar o pé de volta. Você não acha mais lugar de tanta gente que tem. Gente, tem vezes que está vindo 10, eu cheguei a contar 12 pessoas ali onde o motorista fica ali, nos bancos da frente ali, antes da catraca. Então, assim, ajudem a gente, sabe? Porque a gente não está sendo tratado como ser humano. A gente está sendo tratada, a aviação diamantina está tratando a gente como bicho. No Estado paulista, a empresa Expresso Adamantina enfrenta um processo judicial que pode comprometer ainda mais a vinda dessas pessoas para Três Lagoas. Uma empresa entrou na justiça contra o recurso da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, que regula os transportes no interior paulista. A empresa tenta reverter uma decisão de 13 de junho de 2024, que suspendeu o chamamento público para convocar companhias de ônibus interessadas em operar 50 linhas intermunicipais que foram devolvidas pela Rápido Linense, Viação Adamantina de Transportes e a Expresso Adamantina. As 50 linhas em questão, segundo a Artesp, atendem por dia 34 mil pessoas em 120 cidades, como Adamantina, Ilha Solteira, Dracena, Arassatuba, Bauru, Jaú, Pirajuí, Andradina, Tupã e Castilho. A nossa equipe de reportagem também pediu explicação para a Agência de Regulação de Transporte Terrestre do Estado de São Paulo, mas não tivemos resposta até o fechamento dessa edição. Enquanto isso, a população de Andradina e de Castilho, que depende do ônibus para vir para Três Lagoas, continuam passando por transtornos. A situação realmente está crítica, sem horários, final de semana também não tem, ônibus quebrado, motorista sobrecarregado, não vamos esquecer aí dos nossos motoristas que têm se esforçado aí, mas realmente a situação está bem crítica, sem horário, lotação, já tentamos comunicação com a empresa, mas infelizmente a gente não está conseguindo aí um retorno aí para o pessoal trabalhar, estudar, aqui na nossa cidade de Três Lagoas. E aí E aí